Oi pessoal, tudo bem com vocês? Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, meu nome é Luciene Matos, seja muito bem-vindo, tá? Hoje aqui no canal eu vim mostrar pra vocês toda a lista que a diretoria da escolinha que o Henrique está indo entrar, está indo começar, estudar, o Henrique está indo pra escolinha, então eu vim mostrar pra vocês tudo que a escolinha solicitou pra gente, pra ele estar indo aí viver essa nova vida, essa nova fase dele nessa escola que é pública, tá? Aqui do nosso bairro, aqui em Nova Serrana. Então assim, eles passaram essa lista pra gente aqui, tá? É uma listinha super básica e são materiais super diferentes, tá gente? Ele é um bebê ainda, né? Até dois anos, é bebê. Então eu vou mostrar pra vocês tudo que a escola solicitou aqui pra gente estar enviando pra ele. Eu acho que esses produtos são assim, tipo, pra seis meses, entendeu? Ou até quando durar, eu não sei quando que eles vão passar uma lista novamente. Então eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Se você está chegando aqui pela primeira vez, já aproveita e se inscreva, tá? No canal, porque eu estou sempre postando vídeos sobre tudo por aqui, gente. Maternidade, brechó, muita coisa. Então deixa eu começar mostrando pra vocês aqui. Bom, o material didático que eles solicitaram foi um caderno, gente. Caderno de história infantil. Porém, eu e o Léo, nós fomos no centro ontem pra comprar, mas estava lotado, entendeu? Nosso centro de Nova Serrana ontem, pra quem não sabe, eu moro aqui em Nova Serrana, Minas Gerais, estava lotado, gente. Então assim, como eu acho que esse é um item que eu posso estar levando outro dia, eu acho que não tem problema, entendeu? Foi um erro nosso, né? Deixar pra última hora, mas como é uma coisa assim que eu acho que não é tão importante, a gente pode levar outro dia sim. Então o livrinho de história a gente vai ficar devendo para amanhã, que é o primeiro dia de aula dele. Aí o segundo item didático que eles solicitaram foi um caderninho, sabe? Pra recados. Então eu comprei esse aqui, ó, super simples, que é um caderninho assim pra eles, pra gente estar se comunicando, né? Os pais com a escola. Inclusive eles pedem, né, pra deixar telefone e tal, enfim, é uma forma de contato mesmo. Agora vamos lá para o material de uso individual, tá? Eles solicitaram, no caso, pra idade do Henrique, tá? Eu comprei os itens para a idade dele, né? Na verdade, que aqui pra vocês verem, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vai aparecer o contrário pra vocês aí, tá? É uma lista bem grande, gente. Só que algumas coisas que o Henrique já não usa mais, né? Então aqui, ó, que a gente comprou pra ele, né? Que eles solicitaram. São seis fraldas. Seis fraldas por dia, ou então um pacote desse aqui, ó. Esse aqui já está até aberto, então eu não vou mandar o pacote. Eles solicitam um pacote desse por semana, tá? Só que, ou seis fraldas por dia. Então eu irei mandar as fraldas individuais, né? Seis por dia. Solicitaram também, gente, dois copos com bicos. Eu acredito que seja como esse aqui. Nós não compramos os copos também, porque, adivinha, eu esqueci. Mas irei comprar, providenciar essa semana. Esse aqui até tá com água, ó, que o Henrique estava tomando. E foi a madrinha dele que deu ele esse copinho aqui. Gente, eu acho que o Henrique chegou na fase desse copo, porque ele ama ele demais. Então são dois copos com bicos, que nós não compramos, mas nós iremos mandar outro dia, né? Bom, quando foi agora a tarde, eu e o Léo saímos, e aí acabou que a gente encontrou o copo com bico que a escolinha pediu pro Henrique. Então nós compramos esse aqui, olha. Que é com a estampinha de carros, muito fofo, né? Aí eu aproveitei e coloquei o nome dele aqui, ó. Coloquei uma etiquetinha e coloquei uma fita estilo dupla face por cima. Porque quando lavar não irá sair, entendeu? É uma fita... Estilo fita banana, entendeu? Então solicitaram também uma pomada pra assaduras. No caso aqui em casa a gente usa essa aqui, ó, a Bepantris. O Henrique não teve alergia dela. Ele usa... Na verdade ela, entre aspas, já é meio que pra alergia, né? Porque ela é pra ferimentos, assaduras, enfim. Mas o Henrique se deu super bem com ela. Então nós iremos mandar dela. E na verdade ele nem usa, gente. É pomada pra assadura. Mas eles solicitaram, então a gente está enviando, né? É um pacote de lenço umedecido. Aí eu comprei esse aqui, ó. Que é da mesma marca da Fralda, né? O Personal. Esse lenço umedecido aqui, gente, eu acho que ele é R$5,99, tá? Lá no Economarte. Pra quem é aqui de Nova Serrana, viu? Então toda semana tem que enviar um pacotinho desse aqui, ó. De lenço umedecido. Vamos ver o que mais. Duas escovas de dentes. Então eu comprei essa daqui. Que é de dois anos a seis anos. Como o Henrique já vai fazer dois anos. Então eu comprei dessa aqui mesmo. E aí eu quis comprar assim, olha. Comprei até diferente, né? Com personagens diferentes. Essa é do Batman e essa aqui é da Peppa Pig. Então eu quis comprar assim, olha. Com esse porta-escova. Porque aí já fica bem protegido. E dá pra eu colocar o nome dele também, né? Inclusive eu até tenho que fazer isso hoje. Porque como eu falei pra vocês. O primeiro dia de aula dele é amanhã. Então eu tenho que colocar esse nomezinho dele aqui hoje. Pediram também duas pastas de dente. Aí eu comprei essas aqui, olha. Que é da marca Sorriso. Dois shampoos. Só que aí adivinha o que que aconteceu. Eu esqueci de sair com a lista. E aí eu fiz o quê? Comprei três shampoos, gente. Vocês acreditam? Mas aí então só irei enviar dois. E vou deixar esse aqui guardado. Na verdade nem vou deixar guardado. Porque o shampoo do Henrique já está acabando, né? O que ele usa aqui em casa. Condicionador, gente. É o que a gente menos usa. Só que eles solicitaram dois e eu comprei três, né? Assim como o shampoo. Aqui em casa... Ah, eu mostrei o contrário pra vocês. Gente, eu comprei... Nossa... Amor. Amor. Eu comprei, nem. Cinco shampoos. Cinco shampoos e um condicionador. O que tem? Comprei errado, hein? Era pra ser dois shampoos e dois condicionador. Comprei errado, Léo. Peguei errado. Gente, olha. Peguei errado. O Léo está ali do lado, estudando. Aí tá vendo aqui o gravando, eu falando com ele. Gente, eu peguei errado. Isso é a minha cara, né? Mas tudo bem. Pelo menos tem aqui, ó. Um condicionador. E eu já tenho... Nossa. Que louco. Vou ter shampoo agora pra sempre, viu? Nossa, que louca, gente. Peguei totalmente errado. Sem ler, vocês acreditam? Nossa. Aí pediram também três sabonetes. Próprio pra bebê. Então, eu peguei esses aqui, olha. Que é da marca Johnson's. E também eu acho que, assim, eu... Antes, quando o Henrique era mais novo, eu gostava muito de comprar aquele Protex. Mas agora que ele tá um pouquinho mais velho, a gente usa assim mesmo. Mas Johnson's é pra bebê, né, gente? Então, tudo bem. É, então, o que mais que eles solicitaram? Uma toalha de banho com o nome do bebê. Então, o que que acontece, gente? Eu estou enviando a toalha pro Henrique. Só que não tem o nome dele, adivinha. Mas eu vou ver se eu consigo providenciar toalhas com o nome dele sim, tá? Mas eu acho que o nome é só pra não misturar mesmo, né? Aí eu comprei dessas toalhas aqui, ó. Lá na loja do Dez. É uma toalha que ela é bem macia, sabe? Essa daqui, ó. Aí eu peguei essa amarela e essa azul. Por quê? Se acontecer de trocar, porque infelizmente, gente, crédito tem muito disso, sabe? Crédito, colo, enfim. Tem muito disso, né? De eles trocarem o material das crianças, infelizmente, né? Eu acho que é por causa de correria e tal, enfim. Acontece mesmo de eles trocarem. Mas se trocar esse aqui, ó, não tem problema, né? Porque como é uma coisa baratinha, tudo bem, não vai ter problema. E também criança é criança, né, gente? Eu acho que não vai ter nada assim de contato, nem nada, enfim. Então eu comprei essas duas toalhas e vou fazer na troca, né, na semana. Eu acho que são duas toalhas por semana. E uma toalha pra boca. Então aqui em casa eu tenho muito aquelas toalhinhas de boca, sabe? De quando o Henrique era mais novinho. Então eu vou mandando elas, sabe? Também, porque se ficar por lá não tem problema, sabe? Enfim, né? E a mochila, gente, que está faltando do Henrique, né? Eles não solicitaram, mas deveria estar aqui. Porque a minha irmã vai me dar uma mochila do meu sobrinho, que está em perfeitas condições. Eu não vou comprar mochila nova, não, gente. Aqui em casa nós temos essa coisa de querer economizar, entendeu? Então o Henrique nem entende de nada e tal. Enfim, vamos deixar pro futuro. A gente compra uma coisa melhor pra ele, né? Então eu tenho que pegar essa mochila com ela para colocar as coisinhas dele. E pediram também uma sacolinha plástica que a gente tem que mandar todos os dias dentro da mochila. Pra quê? Pra eles colocarem as roupas sujas do bebê. E as roupas, né? Solicitaram três trocas de roupas com o nome da criança. Ih, eu tenho que ver isso também. Tenho que arrumar essa roupinha. Gente, a gente está indo pra escola amanhã e eu ainda não providenciei essas coisas. Isso é a minha cara, né? E por último é o uniforme, gente. O Henrique, por sorte, ele ganhou dois uniformes do meu sobrinho Davi. Que o Davi agora está indo pra escola normal, né? Então ele acabou passando os uniformes dele para o Henrique. Bom, gente, então. Esses aqui são os materiais que eles solicitaram, tá? Eu sei que tem muita mamãe aí que pretende mandar o filho pra escolinha. Tem curiosidade, né? De ver o que que eles pedem, o que que eles solicitam. E o restante das coisas, gente, é tudo gratuito, entendeu? A escolinha pública, ela é boa por causa disso. Porque eles pedem só essas coisas aqui básicas, sabe? Alimentação, outros tipos de materiais. Mas é tudo, o governo passa, né? Para as escolas. Então não há necessidade de a gente comprar. Isso é muito bom, né? Bom, na verdade eu não sei depois, né? Que o Henrique estiver mais velho, se eles vão solicitar outros tipos de materiais. Como canetinha, material para pintura, para recriação, enfim. Eu não sei, tá? Mas por enquanto é isso que eles solicitaram, viu? O restante das coisas é tudo lá. Isso é muito bom, né? Para a gente, a economia. Nossa, é sensacional. Bom, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para mim é sempre um prazer a gente estar compartilhando tudo com vocês aqui. Não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal para me ajudar no crescimento, tá? Então muito obrigada por tudo de coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!